São 11 horas e 45 minutos, se você já ligou pra cá, liga pra gente 3307 3951, 3307 3952, que a gente tá aqui esperando pelo seu contato, faz a sua denúncia, faz sua reclamação, se quiser pedir beijinho também pode, porque quem manda aqui é você, a gente só faz o que você manda, então é assim que funciona, tá? Então 11 horas e 45 minutos, nosso WhatsApp também tá ligado com você, manda seu vídeo pelo nosso WhatsApp com o celular deitadinho, tá bom? Vem cá comigo porque nós estamos na semana de enfermagem e a Paula Gonçalves tá aqui de novo pra conversar com a gente, Paula, tudo bem? Começou a semana, né? Tudo bem, olá gente, tudo bem? Começou a semana e é hoje, Márcia, é hoje, chegou o grande dia do nosso evento e eu tô passando aqui rapidinho pra convidar vocês, olha, o número de inscrições foi assim, tão alto, graças a Deus, né Márcia? Que nós abrimos mais, sem vagas Sério? É, é, e mais ainda gente, principalmente você também que é estudante de enfermagem, pode participar, nós vamos emitir o certificado pra vocês, a última vez que eu vi aqui eu não falei, né? Não falou do certificado, inclusive já tenho algumas amigas, a minha querida Ilana, que é a esposa do Petrúcio, que é enfermeira, já tava comemorando a semana de enfermagem, já tava saindo pra fazer os eventos, porque todo mundo se envolve, os hospitais se envolvem também Então, ainda fica aquelas duas turmas, umas 4 horas da tarde e outras 19 horas, né? Exatamente, exatamente, fica uma turma às 16, uma turma às 19, palestra com a doutora Gianni Bronzotti, Bronzatti Bronzatti Isso E ela estará aqui com a gente, olha, ela encaixou na agenda, gente, ela é super solicitada, ela tem um evento lá em BH e ela tá passando aqui, ela tá chegando agora ao meio-dia e ela vai fazer esse evento à tarde E já à noite vai partir lá pra Belo Horizonte, então ela encaixou na agenda dela Mas ela vai conseguir fazer os dois eventos, das 4 da tarde e das 7 horas da noite Vai fazer os dois eventos, as duas palestras, também vai ter a presença do Márcio Braga Gente, participe, vai ser muito interessante, o tema é a importância da terceirização na central de material de esterilização Nós contamos com a presença de vocês, vão ter sorteios com brides maravilhosos, inclusive pra Sobec do ano que vem Então nós contamos com a presença E vai ter um show do Márcio Braga É, tá, essa que a gente não podia, né Não, mas eu já ia falar Márcio Braga vai estar lá fazendo aquela piada dele, Márcio Braga, que é um dos comediantes de referência aqui da nossa cidade E que vai estar lá também pra fazer a alegria de todo mundo Exatamente, exatamente, Márcio Tá aí, gente, olha, abrimos mais 100 lugares O pessoal do Manauro vai colocar aquelas cadeiras ali, laterais E a gente conta com a presença de todos Qualquer coisa, entre em contato, 993266667 Entre no Instagram, é, arroba esteriliza.esterilização A verdade vai estar esterilizacão É, porque não tem nem assento nem nada pra fazer o endereço eletrônico Exatamente, aí vocês entram lá e já vai ter o link pra que você possa fazer a sua inscrição E olha, não se esqueçam, são duas, são duas sessões É lá no Teatro Manauara, você confere aqui embaixo o endereço direitinho Pra fazer a inscrição, também tá aqui o endereço embaixo, www.esteriliza.com.br Então fica ligado você que tá aí do outro lado Pra poder participar, porque é a primeira semana E aproveita, obrigada Paula Obrigada, eu te agradeço pela oportunidade A gente tá aqui pra gente Um beijo, tchau Olha, 11 horas e 49 minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comitê O que é mesmo diretor que tu falou aí, que era pra eu chamar? Emerson Santos no Minuto Oferta Vai Emerson Olha gente, eu estou na Grande Circo lá na Zona Lerte de Manaus Aqui no Castelinho Material de Construção A gigante, o gigante da construção Olha só, pia inox, você encontra aqui de 99,99 Pra você que tá construindo, reformando Olha gente, o menor preço, a facilidade Em 12 vezes nos cartões Você tem o orçamento do concorrente Não tem problema não Traz pra gente que a gente cobre na hora Agora vamos falar de piso Você que está reformando a sua casa Tá construindo, tá precisando comprar piso Gente, nós temos aqui piso A partir de 13,99 Pra área interna, área externa Pro seu pátio Nós temos aqui o menor preço da cidade 13,99 reais Nós temos piso aqui na Super Oferta Promoção Começando muito bem a semana Pra você que tá construindo É só dar uma passadinha aqui E conferir as nossas promoções As nossas ofertas A variedade A novidade em pisos que nós temos aqui também Dá uma passadinha aqui Três endereços Duas na Grande Circular E também uma no Santa Etelvina A facilidade O melhor atendimento de Manaus Tudo isso você encontra no gigante da construção Sabe onde? Castelinho Materiais de Construção Pra você, é claro Economizar Então dá uma passadinha Vem conferir as nossas ofertas Desta semana Desta cingudona Por isso tá todo mundo aqui Comprando, aproveitando Tem sim, né? Tem sim, com certeza É isso As ofertas você encontra em um só lugar Castelinho Materiais de Construção Daqui a pouco eu volto Pra falar de pia De banheiro Pra você que tá reformando Tô construindo e tá precisando Viu? Porque aqui O melhor lugar Castelinho Materiais de Construção Márcia Obrigada, Emerson Santos São 11 horas e 51 minutos Traz a imagem pra mim Que nesse momento Tá acontecendo um incêndio Lá no Mauazinho Na rua Rio Negro No Beco Arthur Você acompanha as imagens da fumaça A gente recebeu essas imagens Nesse momento Pelo nosso WhatsApp Comunidade ligada Não se esqueçam Deitem o celular Tá vendo como fica Com a imagem preta na lateral? Deitam o celular Pra gente poder pegar A imagem completa Mas muito obrigada Pela audiência O pessoal que tá ligado Com a gente no Mauazinho Olha aqui O tamanho da chã Olha só a fumaça Na casa Já foi controlado? Ó A produção tá me informando agora Que o corpo de bombeiro Tá indo pra lá Porque tem que ir Mas os próprios moradores Já conseguiram jogar água Ali, improvisar as mangueiras Pra poder controlar Esse princípio de incêndio Esse incêndio Que acontece no Beco Arthur Na rua Rio Negro Lá no Mauazinho Obrigada, população Muito obrigada, comunidade Obrigada por ter mandado O vídeo pra gente Nossa audiência em peso Lá no Mauazinho Muito obrigada Todo mundo ligado com a gente No Mauazinho Muito obrigada Todo mundo ligado com a gente Na Zona Norte Na Zona Leste O dia em simpeso Zona Leste Zona Norte E tá agora trazendo as informações Pra gente Primeira mão desse incêndio Que aconteceu no Mauazinho Mas o corpo de bombeiros Está indo pra lá Daqui a pouco a gente traz Outras informações Principalmente pra saber Se houve ou não feridos Nesse momento Nós não temos ainda Essa informação Mas tão logo O corpo de bombeiros Chega ao local A gente vai saber Se houve feridos ou não São 11 horas e 52 minutos Vambora pra Parintins Que a gente viu ainda pouco O Tadeu de Souza Trazendo a festa das mães Que aconteceu no bombódromo E eu disse pra você Que ele vinha trazendo notícia de polícia Pois é O corpo do fisioterapeuta Hugo Dias Foi encontrado Na manhã de hoje Lá no centro do município Ele estava desaparecido Desde ontem à noite Tadeu de Souza Traz os detalhes pra gente Alô Márcia Alô amigos do Agora Márcia Mais um homicídio Aqui em Parintins Hoje Na manhã de hoje Por volta de 9, 9 e meia da manhã O corpo Do fisioterapeuta Hugo Dias Foi encontrado Boiando aqui Em frente à cidade de Parintins Foi resgatado O corpo foi resgatado por bombeiros Da unidade de bombeiros Aqui de Parintins A polícia militar estava lá Ele estava desaparecido Desde No último domingo Desde a madrugada De ontem Domingo Aqui na ilha Tupi da Barana A reportagem está na tela do Agora O corpo do fisioterapeuta Hugo Dias Foi encontrado Boiando em frente À cidade de Parintins Nas proximidades De uma balsa de combustível Que está ancorada Em frente à ilha O fisioterapeuta Estava desaparecido Desde a madrugada De domingo As câmeras de segurança Flaglaram o momento Em que a vítima E um jovem Se dirigiam para o porto Da cidade Um suspeito está preso A polícia ainda não deu Detalhes do acontecido Pácia Um suspeito está preso As câmeras de segurança Das lojas Das casas comerciais Que ficam aí Nessas imediações Da orla de Parintins Registraram o momento Em que ele desce Dessa parte aí Nessa escadaria Aqui fica É uma área de Tem muitos bares Aqui Ele deixou o celular Ele estava num barco Com dois rapazes Ele deixou o celular E desceu aí A escadaria É uma área Que ficam muitas balsas Também ancoradas E a partir daí Ele não foi mais visto Mas dois rapazes As imagens Dos dois Que desceram com ele Estão registradas Um deles Já está preso Inclusive Mas ainda não temos Muitos detalhes A polícia está fazendo O levantamento Acerca do que possa Ter acontecido Com o fisioterapeuta Hugo Dias Volto com você Aí no estúdio Daqui a pouco Eu tenho outras informações Aqui da Ilha do Pirabarana 11 horas e 55 minutos Ele deixou o celular Com os dois rapazes Quem é que deixa O celular guardado E vai para outro lugar Com duas pessoas Que ele conheceu na festa Que história é A história é mal contada A polícia vai ter que Desvendar esse mistério Mas uma das últimas pessoas Que estava em contato Com o fisioterapeuta Hugo Dias Já está detida Na delegacia de polícia De Parintins Para que a polícia Identifique afinal de contas E descubra a motivação Se eles estavam envolvidos Na morte do fisioterapeuta E principalmente Como ele morreu Olha você que está aí Do outro lado Vem cá comigo Você que está aí Do outro lado Como ele morreu Vai desvendar Metade desse mistério Como? Por que que mataram? Se ele morreu afogado? Se ele foi estrangulado? Se ele foi esfaqueado? Se foi marca de bala? Se não foi Não deve ter sido Que ninguém ouviu O barulho de tiro Mas A polícia vai ter que saber Exatamente qual foi A causa da morte Para poder saber A motivação Vamos sair lá De Parintins Com o Tadeu de Souza Para Tabatinga Olha só que história Dois homens morreram Depois de inalarem Um produto químico Que estava armazenado No porão de uma balsa Lá no porto de Tabatinga No interior do Amazonas Outras pessoas passaram mal Uma delas inclusive Estava internada Em estado grave Vamos ver As imagens mostram Quando os tripulantes Passando mal Recebem socorro 40 pessoas precisaram Ser medicadas E já receberam alta Um estivador Permanece internado Em estado grave Foi ele Quem tentou salvar Os outros dois companheiros Da embarcação Arisson Abelardo Albuquerque Também estivador De 43 anos E o piloto José Tavares Sobrinho De 38 Morreram Depois de inalar Um produto químico Que estava no porão Desta balsa Atracada no porto De Tabatinga A cerca de 1.100 km De Manaus Na divisa com a Colômbia O acidente aconteceu Depois que uma das escotilhas Que dá acesso Ao porão da embarcação Foi aberta Por uma das vítimas Na tarde desta sexta-feira Nessas pessoas tiveram Um ataque fulminante Respiratório Vindo a áudio Tivemos outras pessoas Adjacentes A essa embarcação E essas pessoas também tiveram Contaminação respiratória Mas graças a Deus Ontem mesmo conseguimos Tornar essas pessoas saudáveis Elas voltaram aos seus trabalhos Hoje Já estão fora de risco Um inquérito policial Foi aberto Para investigar o caso Os peritos agora Tentam descobrir Que tipo de produto químico Pode ter provocado o acidente Em nota A Marinha do Brasil Informou que já isolou a área E que vai apurar As causas Consequências E responsabilidades Do ocorrido Isso Suspeita de ter Inalado amônia Essa é a primeira informação Que a gente já tem Sobre esse produto químico Que essas pessoas inalaram E a gente vê ali O profissional da saúde Tentando reanimar Uma das pessoas E infelizmente Aí a gente tem Duas mortes 40 pessoas passando mal O produto foi para o laboratório Demora um pouco Para poder chegar O resultado da perícia Do lado do produto Mas a gente tem Uma baixa de duas pessoas Que tristeza 11h58 Você quer dica Você está querendo dica Do MSA Santos Minuto Afeta Com o MSA Santos Se liga aí Olha eu continuo aqui No Castelinho Material De construção Na Grande Circular Na Zona Lerte De Manaus Tem dois E tem duas Viu Tem em frente A delegacia E outra aqui No Cidade Lerte Mas Lá no Santa É Telvina Para você fazer Todas as suas compras E aproveitar Começou muito bem A semana O clima está ótimo Para você terminar Essa sua construção Aproveitando Todas as nossas promoções Agora é o seguinte Se comprou piso E comprou também É claro Aproveitou a promoção Do piso Você vai ter que precisar Da argamassa E aqui você encontra De R$ 6,50 No dinheiro Para você retirar Aqui no balcão Viu Alta viscosidade Alto rendimento Alta flexibilidade Olha gente Promoção Viu R$ 6,50 De 15 quilos Para você aproveitar Hoje é a oferta Viu É a promoção Para você Aqui no Castelinho Materiais De construção Que tem muito mais Olha o tamanho Dessa loja Olha a variedade Que você vai encontrar Aqui Ah e deixa eu te falar Também De cozinha Você que está aí Construindo ou reformando Ou você está precisando De torneiras Olha só a quantidade De variedade Em torneiras Para a área interna Externa Para o seu banheiro Para a sua Para a sua pia Aí do seu escritório Olha os modelos Que você vai encontrar Aqui E o preço É claro Né gente O melhor Do mercado Isso mesmo Pode trazer Aí o orçamento Do concorrente Que nós cobrimos Na hora Agora sabe aquele charme Para o seu banheiro Você também encontra Aqui também São os assentos Aí ó Que você vai encontrar De vários modelos Tem o transparente Também de assento Aí para o seu banheiro Na oferta Na promoção E na novidade Exclusividade Castelinho Material De construção O gigante Da Zona Leste O gigante Da construção Para você comprar tudo Eu falei Tudo para a sua casa Em um só lugar Aí chegou agora Uma promoção Viu Cimento Atenção Cimento 24,99 O cimento Está de 24,99 Está barato demais Vem para cá Você também Grande circular Zona Leste De Manaus Castelinho Material De construção Onde você fica tranquilo Feliz da vida Comprando tudo Para a sua casa Em um só lugar Está reformando Está construindo Castelinho Material De construção Tem Márcia Contigo Obrigada aí Nessa a gente Sempre dá um jeitinho De dar prêmio Para você E hoje a gente tem O nosso bolo Da vovó Tereza Que é de limão Então você que está Do outro lado Quer levar um super bolo Para casa Vai fazer o que? Ligar 3307-3950 Não diga Lô Diga Bolo da vovó Tereza A primeira casa De bolo caseiro De Manaus Chega O cheiro sobe Eu tenho umas raspinhas De limão aqui Esse aqui é um bolo vulcão É aquele bolo Que tem aquele Aquele miolinho Mas aí Enchem de recheio Lá dentro E olha só Como é que fica Aqui o bolo de limão Para você levar Para a sua casa Bolo da vovó Tereza A primeira casa De bolo caseiro De Manaus Liga para cá 3307-3950 E Manaus Ganhou mais uma agência De cooperativa De crédito A instituição financeira Que tem se destacado Trabalhando Tem destacado Trabalhadores Do setor primário Aposta agora Aqui em Manaus A primeira vista Quem olha a agência Pensa se tratar De um banco Caixas eletrônicos Guichês Mas a Cicobi Nada mais é Que um sistema De cooperativa De crédito financeiro Que tem sido Braço direito De muitos produtores Na Amazônia A cooperativa A cooperativa Ela faz A distribuição Do lucro Para os seus associados Então No fechamento Do exercício É apurado O lucro Da cooperativa No exercício É apresentado Esses números Em assembleia E a assembleia Vai decidir Como que vai ser Devolvido Esse valor Para os associados Nesse fim de semana A instituição Abriu mais uma filial No Amazonas A empresa já está Em Itacoatiara E Rio Preto da Eva Até o fim do ano O presidente Figueiredo E Manacapuru Também devem ganhar unidades Um que a mais A economia do estado A cooperativa De crédito Ela opera Várias linhas De crédito Para fomentar A produção Seja ela Primária Secundária E até mesmo Terceária E a empresa É reconhecida Pelo atendimento Diferenciado Ao contrário De bancos Os clientes Aqui são associados Ao invés de correntistas O nosso horário Já tem um atendimento Diferenciado A gente abre agência Às nove horas da manhã E fecha ela Às cinco horas da tarde A gente está com uma equipe Bem estruturada Para dar esse atendimento Para os nossos cooperados A gente faz um trabalho De visitação Também muito bom A gente pode estar indo Até os nossos cooperados Eles não precisam Estar vindo até a gente Em todo o país Já são mais de 140 mil associados E o número Só cresce São pelo menos 20 mil novos Por ano Nós temos que fomentar Cada vez mais O cooperativismo No estado do Amazonas Porque isso gera Muito emprego Para o nosso povo Principalmente o povo O povo ribeirinho O povo do interior do estado Que está distante Da capital E precisa utilizar Mais essa ferramenta Para gerar emprego Doze horas e três minutos O reservatório O reservatório tem capacidade Para 5 milhões De litros de água A nova unidade Deve beneficiar Cerca de 200 mil moradores Nas zonas norte E centro-oeste Da capital A Águas de Manaus Informa que haverá Uma interrupção No amastecimento De água Durante o tempo Em que a nova unidade For interligada Ao sistema de fornecimento E atenção Isso vai acontecer A partir da uma hora da tarde Desta terça-feira Por causa disso Aproximadamente 60 bairros Poderão ficar sem água Durante um certo tempo O abastecimento Volta ao normal Na quarta-feira Pela madrugada Lembrando que O reabastecimento Das caixas de água Voltam ao normal De forma gradativa Em até 36 horas A prefeitura informa Que carros pipa Ficarão à disposição Para abastecer locais Prioritários Como hospitais Unidades de saúde E também escolas Dessa região Volto com você Do estúdio Vem cá Tu tá de onda comigo Alex Alex tá tirando onda Comigo Alex Que vai faltar água Onde que já não tem Quando não tem água Na torneira A gente diz que vai acontecer O que? Ah, vamos fazer um reparo Pra ver se tenta voltar Alguma coisa E se pelo menos Goteja lá Na torneira Fala sério Se você tirar onda Com o pessoal Lá da zona oeste E da zona norte Da zona centro-oeste Da zona norte Todo dia A gente recebe notícia Aqui no programa Da comunidade Que não tem água Pra aquela banda de lá Então não vem com essa história Não A única informação Que a gente tem segura É que está oficial Aqui Que vai faltar água Foi informado Vai faltar água Mais ainda Não vai vir nem vento Mais Doze horas e cinco minutos E olha só gente A gente aproveita E tá falando de água Onde tem água Não deixa a água parada Tá bom? Porque a gente sabe Que o Aedes aegypti Tá por aí mesmo E tá chovendo muito A gente não pode vacilar Com alguns objetos Que fazem ficar com água parada A prefeitura de Manaus Promoveu Tá promovendo hoje Atividades lúdicas Com os alunos Pra poder implantar A brigada Contra o Aedes aegypti Quem traz os detalhes Pra gente É a Meisha Piama Pois é isso mesmo Nós estamos em uma escola Municipal Na Padre José de Anchieta Aqui no bairro da Betânia Zona sul de Manaus Porque hoje está acontecendo Um evento Que é uma implantação De uma brigada Contra o Aedes O objetivo é envolver as crianças Para elas se tornarem brigadistas E fazerem um controle Contra a doença Mas quem vai dar mais detalhes Sobre esse evento É o Luciano Lopes Que é o chefe Do setor de endemias Da Aedes a sul Tudo bem Luciano? É um evento muito bacana Que envolve as crianças Justamente pra fazerem Esse controle Contra o Aedes Exatamente Estamos hoje Realizando essa atividade Vamos iniciar hoje A brigada Com os alunos Vamos fazer a parte lúdica Também De como prevenir Contra a dengue E nós estamos aqui No Distrito de Saúde No Desaçu São 50 escolas Que vão fazer essa visita E fazer esse trabalho De educação e saúde Com os alunos No caso Quantas crianças Vão participar Luciano? Olha em média Pra cada unidade de saúde Nós temos aí 10 crianças Que vão fazer a parte Da brigada Que vão ser aquelas crianças Que vão estar Junto com os alunos Fazendo a inspeção Nas escolas Que é importantíssimo Além disso Nós vamos ter São multiplicadores Eles vão sair daqui Já sabendo o ciclo biológico Do mosquito Sabendo como se prevenir E como consequentemente Vai passar Ali pra família Pros amigos A forma correta E a prevenção Contra a dengue Vale ressaltar Que as crianças Aprendem desde cedo Como prevenir a doença Né Luciano? Verdade Verdade E aí a gente dá continuidade Também nessa atividade Que é importantíssima A prevenção É a melhor arma Contra as doenças endêmicas Então É essa parte lúdica Essa parte da atividade E de mostrar Como é que se faz E como é que se retira Depósitos que possam Acumular água Consequentemente Dessa forma A gente tem Uma diminuição De casos De dengue No caso Luciano Vocês tem planos Para continuarem Esse projeto Em outras escolas? Temos sim Nós temos 50 escolas Que vai ser feita Essa atividade Principalmente usando O critério Lira E notificações De casos Porque Para direcionar Os locais E os pontos Onde está tendo Notificações Onde você tem O resultado Do índice Larvário Daquele local E junto com A atenção básica Que é importantíssimo Também Os agentes de endemias E os agentes comunitários Juntos Realizando as atividades Contra o mosquito Transmissor Aédice Muito obrigada Luciano Olha Um bom projeto Que está sendo implantado Nas escolas municipais Aqui de Manaus Que é ensinar As crianças A prevenir A doença Todas as crianças Estão reunidas aqui Elas vão passar Por diversas atividades Lúdicas E palestras Para elas aprenderem Como é a melhor forma De prevenção Contra a dengue Eu volto com você Aí no estúdio Doze horas e oito minutos Liga pra gente 33073950 Pra você levar Esse super bolo Pra casa Me arranja uma colher Aí pra poder comer Um pouco dessa calda Pessoal não deixa não A gente não pode Complicar o bolo Do pessoal não Tá Bolo da volta Tereza A primeira casa De bolo caseiro De Manaus Um grande beijo Pra todo mundo Que está mandando O outro está me corrigindo Está dizendo que o bolo Não se come com colher Com garfo O bolo é meu Com como eu quiser Pelo amor de Deus Não bagusta não O lugar fala Não dá Doze nós Tá me chamando de brega Porque eu quero comer Com colher o bolo Vou comer com colher Calma Maria do bairro Tem beijo chegando Pro nosso whatsapp Manda pra gente a foto E olha você aí Você que mandou sua foto E veja Veja-se Olha a meninada Olha a gurizada Todo mundo aí Conectado com a gente Obrigada pela audiência Aqui a audiência Tá subindo Isso volta daqui a pouco entscheiden Olha a cheating �낮 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma